Estão pedindo pra caramba no chat Pastor Valdomiro Santiago Ah, você sabe, se eu contar uma história Você me desculpe aqui, né? O Zaque pediu aqui Quem? O Zaque O Zaque, um abraço pra você, filhinho O Valentino Rossi O Valentino Rossi? Pediu a mesma pessoa, é Um abraço, filhinho Você sabe que eu tava lá em Palmas, né? Eu tava lá fazendo um evento lá da Agrotin Lá pro Grupo Monte Sião Você mandou um abraço lá pro Grupo Monte Sião Não tem problema Não, zero Pode mandar um abraço pro Grupo Monte Sião A doutora Dalia e o doutor Leandro, né? Eles são amigos do Tolentino Da Rede Brasil E aí Tava tendo esse evento lá Eu fui com o João Lucas Da dupla João Lucas e Marcelo Tô ligado Eu quero tchuuu Eu quero tchá Eu quero tchuuu Tchá, 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 tchá E aí, rapaz E aí saiu o assunto do apóstolo Valdemiro Eu fiquei até sabendo que o apóstolo tá puto comigo Porque eu tentei reconciliar É mesmo? Fiquei sabendo Fiquei sabendo Não sei se é mentira Se é verdade ou não É, não sei Porque o apóstolo gosta muito de mim Eu sou apaixonado pelo apóstolo Inclusive eu recebi dois milagres na minha vida Através das orações do apóstolo Valdemiro Eu tenho uma grande admiração por ele e respeito Aí a doutora Dalia pegou e falou assim Poxa, eles estão meio brigados e tal Vamos reconciliar os dois O doutor Tolentino e o apóstolo Valdemiro Tolentino? Tolentino que é o dono da Rede Brasil Tá Aí, beleza Ela ligou Entendeu? A doutora Dalia Que é uma advogada super conceituada em Brasília Ela é fera demais Aí, ligou pro Tolentino Doutora, eu tô numa reunião aqui Daqui a pouco eu te ligo Tô numa reunião muito séria Tá bom? Ah, então tá bom É porque o apóstolo Valdemiro veio na nossa festa Ah, ele tá aí? Poxa Ah, então Vocês têm que conversar Porque o apóstolo gosta Eu também amo o apóstolo Eu gosto Só um minutinho Só que eu vou sair da reunião aqui Um minutinho Que eu vou falar com ele Só um minutinho Rapaz Ele saiu da reunião Tá aqui pariu E veio falar, ó Aí eu aqui, ó É... Tolentino Eu... Eu quero dizer primeiramente que Eu não tenho nada contra você Eu gosto muito A gente vive orando Eu e a bispa Tá te mandando um abraço Pô, apóstolo Eu te amo Eu amo você, apóstolo Tem uma admiração muito grande A gente tem que sentar pra conversar Pois é, nós vamos marcar A doutora Dalia falou, né? Tem que marcar esse encontro Porque... Eu tenho orado demais Pela sua vida Eu orei muito quando você esteve enfermo É... Então, a gente não pode Porque a gente tem que conversar Pessoalmente Porque tem muita gente pra fazer a desgraça Né? Aí, não, então tá bom, apóstolo Vamos fazer o seguinte Amanhã eu tinha um compromisso Mas eu vou pegar meu jatinho Eu tô indo aí pra Palmas Ele pegou o jatinho E não foi lá pra Palmas Puta que pariu Tô te falando Tu deu esse trote no cara Foi, 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 bicho E aí? No outro dia ele foi Pegou o jatinho dele Puta Foi pra Palmas E o verdadeiro não sabendo de bosta nenhuma Sabia de nada Eu tentando falar com o apóstolo Valdemiro Pra tentar ir pra lá e tal Mas ele troca de telefone Todo dia E aí Não conseguiu Não consegui falar com o apóstolo Puta merda E aí ele tá lá No estande lá do Monte Sião E o Tolentino Dando uma palestra O Popó estava O João Lucas e Marcelo também E muita gente E eu fiquei escondido No meio da plateia ali Entendeu? Sentadinho, de chapéu E tal Aí o Tolentino Sou Tolentino Terminou de dar palestra Aí a doutora Dalia Dali Falou Pedro Vem agora falando No meio da multidão Aí eu entrei O nosso Deus É um Deus poderoso Porque Ele reúne As pessoas do bem Não é? Porque Nem mesmo o inimigo Ele vai acabar Com a amizade De tantos anos Porque o meu Deus É um Deus poderoso É pra glorificar de pé Meu Deus E todo mundo olhando Aí eu caminhando No meio da galera E tal De chapéu De chapéu E todo mundo Quem não sabia Achou que era o apóstolo mesmo Lógico O seu grandão também Igual, meu E ele também E ele assim Que ó Ih, caralho Que nóia Quando eu cheguei Que era massagista Do Flamengo Na época Na época Da seleção brasileira Do Penta Aí eu comecei A imitar O Aguinaldo Aí o Maurício Ficou Pedro, você imita O Aguinaldo Sou amigo Do Aguinaldo Puta Que pariu Vamos passar Um trote Pra ele agora Vamos ligar Pra casa dele Aí ligou Pra casa dele Aí a empregada Atendeu Alô Boa tarde Quem fala Falou Menina Menina O que é que está acontecendo Aí na minha casa Mas quem está falando Quem está falando O seu patrão O Aguinaldo Te morde O dono da casa Estava acontecendo Alguma coisa Imagina o senhor Tá onde Estou saindo De São Paulo Eu estou No ônibus Porque eu tenho medo De avião Você sabe Muito bem disso Mas estou chegando Se tiver coisa errada Eu vou te chamar A atenção Vou lhe mandar embora Porque eu acho Uma sacanagem Da toda liberdade Meu Deus do céu Mas eu não estou Fazendo nada Seu Aguinaldo Eu não estou Fazendo nada Não tem nada De errado Menina Conte-me a verdade Ai meu Deus Agora eu estou Ficando louco Pera aí Só um minuto Só um minuto Não está falando Que está em São Paulo Não estou entendendo Não estou entendendo Seu Aguinaldo Me desculpe Só um minuto Só um minuto Falei Menina Só um minuto Seu Aguinaldo Só um minuto Aí de repente Passou assim Uns Trinta segundos Alô Ela acordou Aguinaldo Alô Quem está falando Eu falei Quem está falando Uma ova Eu quero saber Quem é que está Deitado aí na minha cama Porque essa casa é minha E eu estou puto Para aquela Quem é que está Aí na minha casa Invadindo na minha casa Aí ele Não sei quem é que está Fazendo minha voz Mas quase matou A empregada Que barbaridade De imitação Que mostrou Que mostrou Imitando Quem é que está Falando Aí eu passei Para o Maurício Ô Aguinaldo Maurício Menezes Ô Maurício Tu está me imitando Não É o Pedro Manso Não quero conhecê-lo Que baita Olha Eu nunca vi Ninguém me imitando Com tanta perfeição Não vi alguém Tentar me imitando Cantando Agora falando Que barbaridade A minha empregada Está de jogue E foi ali Que ficamos amigos Caralho E eu me lembro Que eu sempre Sou flamenguista Roxo Sabe E eu saia Para os barzinhos Para assistir os jogos Do Flamengo E o Galvão Bueno Ele narrava Flamenguista Também Flamenguista Ele narrava Diferente De hoje Sabe É Era mais jovem Mais jovem Aí ele É Vem amigos Da Cade Globo Voltamos Ao Viu bem Definitivo Direto de Tóquio Onde daqui a pouco Vocês vão acompanhar As grandes emoções Entre Flamengo E Liverpool Valendo Título Mundial De 1981 Aí você verá O time do Flamengo Aí você verá O Leandro Vem Leandro Tocou para o Moser Aí o Moser Lá na frente Tocou para o Júnior Aí o Júnior Para a Tita Tita para Adílio Adílio E bota o time na roda Bota o time do Liverpool Na roda Aí o Zico Lindo lance Para Nunes É agora Nunes bateu Gol Do Flamengo É Não fez a ué Não, não é Não dá ué Ainda não Não dá ué Nunes 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 número nove Da camisa Aos Trinta e cinco Primeiro tempo Nunes número nove Num passe Genial de Zico Era assim Agora hoje não Ele não afetou Afetou Você pegava todo mundo Agora Aí você vê A seleção brasileira Aí você vê Ronaldinho Partiu com ela Partiu na boa Tocou para Romário Aí o Romário Olha o Romário Vamos lá Romário Sou mais você Romário Sou mais você Romário Então é a sua hora Romário bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É Do Brasil É Aí entrou o Ed Muzarif Brasil Agora teve um gol Porque ele perdeu a voz Foi aquele gol Ontológico Do Gabigol Contra o Internacional Que era Que dava A classificação Para a final Contra o River Plate É Entendeu Libertadores Libertadores Ele estava meio sem voz E tal E aí foi tanta emoção Que ele perdeu a voz Caralho Aí ele Aí você vê O Flamengo Bruno Henrique Botou na frente Segura que eu quero ver Aí o Bruno Henrique Botou na frente Gabigol está pedindo Gabigol está pedindo Gabigol está pedindo Gabigol tocou pro Gabigol Gabigol bateu Gabigol Do Flamengo Gabigol Meu nome dele Cara, e aí o cara Perdendo a voz Olha o Gabigol O nome dele Que do caralho Gabigol O nome dele Gabigol O nome dele Gabigol Que demais Um golaço Para entrar Para a história Tem que fazer Uma estátua Do Gabigol Igual que ele Adorava Quando ele era Mais jovem Ele fazia Na trave Isso Na trave Na trave Na trave Na trave Eu fiz isso com o Fagner Raimundo Fagner Raimundo Fagner Vocês fazem muito igual Você ligou de zico Foi o Tom Cavalcante Estava tomando vinho com ele Na casa do Tom Ah, no Raimundo Fagner No Raimundo Fagner Ah, o Tom também no Vale Bosta Não, nada Nada O Tom é lixão também O Tom a gente se fala praticamente todos os dias O Tom é demais Beijo, Tom Tom é demais Tom é incrível O meu professor Tom é foda Maravilhoso Aí ele pegou Deve ser umas duas da manhã Bicho O Tom não dorme Entendeu? Ele não dorme Só manda mensagem desse horário Galo Tudo bom, Galo? Do lado do Fagner Macho O Fagner acabou de sair daqui agora Entendeu, Macho? Engraçado que tu passou aqui E o Fagner também não falou Não sabia Fala com ele aqui, Macho Aí eu entrei Alô, fala, compadre Oi, Galo Pô, se eu soubesse Que tu estava aqui no Brasil Teria marcado Pra gente tomar um vinho Pô, tô aqui Mas o compadre Tom Acumado Patrícia Mas como é que tu vem ao Brasil E não me avisa, compadre? Pô, eu também Eu vim de surpresa Porque eu vim dar uma recalchutada No joelho Fagner E Conversei com o Tom Passei aí rápido E Peguei o voo Acabei de desembarcar No Santos Dumont agora Caralho Mas vou ficar aqui Umas duas semanas Pra dar Fazer o tratamento No joelho Que tá doendo, né? Voltar Porque eu tenho compromisso No Japão Mas vamos marcar Pra gente tomar um vinho Eu tô indo pro Rio Amanhã E amanhã A gente A gente se esbarra E tava meio chapado E o Tom O bicho Deixou até hoje Entendeu? E eles são amigos O Wagner esperando O Wagner tá achando Até hoje Eu contei essa história Pro Zico Só que eles são amigos Tá tudo em casa Tá tudo em casa Conversamos lá com o Tom Aquele dia Imagina Mas e o Zico Deve ter ficado banhando É muito Imitação e humor O Faustão Ele gosta Agora Ficou encantado Aí o Faustão Quando Ele me chamou Bom Galera As quatro e trinta e cinco Vem aqui um cara Se vira nos trinta Ele é humorista Ele imita Várias personalidades Imita o Faustão Aí a Preta Gil Deu uma gaga O que que foi Preta Gil Você viu o cara Lá e me imita Ele é engraçado Ele imita Igualzinho Faustão Não é possível E a Lúcia Mara rindo Todo mundo rindo Aí não teve como Ele não chamar Ele já falou Então diretamente De partido Ao Férias Rio de Janeiro Vem pra cá O humorista Pedro Manso Aí eu entrei Alô galera A partir de agora Está começando Na sua televisão O Dormingão Do Faustão Aquele puta relógio Aquele puta relógio Aí ele parou Ele parou E ficou assim Que demais Como é que ele ficou Olha pra câmera ali Olha Porque muita gente Não conhece Só pra ver a voz Cara É um jeito de falar Igual É muito igual Olha só Não adianta Direto do Ticaracatica Igual Eu sou o Antônio Carlos Desde pequenininho E faço uma promessa Pra vocês Vamos apresentar Um excelente programa De rádio Você vai se divertir Vai se entreter Vai ficar bem informado Faz aí Faz aí Eu sou o Antônio Carlos Desde pequenininho E nós vamos conversar Com o Bola E o Carioca Eles que estão fazendo Muito sucesso No podcast O Ticaracatica Cast Vamos acordar O Carioca e o Bola Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem querido Aqui é o Antônio Carlos Na Rádio Tupi Tudo bem queridos Tudo bem Antônio Carlos E vocês Mas que prazer Estar falando com vocês Vocês Depois do pânico Na TV No Youtube Vocês Dispararam Vocês são uns monstros Que alegria Que alegria Muito obrigado É igual É impressionante Carioca Você é de São Gonçalo Sou de São Gonçalo O Bola O Bola é de São Paulo São Paulo capital São Paulo capital Está frio Está frio Mas é bom Era Antônio Carlos Aí tinha Barbosa Francisco Barbosa Aí tinha Aroldo de Andrade Debates Populares Nos Debates Populares De hoje Eu converso com ele Ele é cantor Compositor Dicró Bom dia Dicró Dicró é genial Bom dia Aroldo de Andrade Prazer imenso Estar aqui com você Eu falo pra todo mundo É uma das matérias Que eu não esqueço Na minha vida É ele e o Dicró Na Vila Mimosa Mas olha o Dicró Igual o Dicró Ele fazia a rádio inteira Caralho Fazia O Dicró O negócio é o seguinte A minha sogra morreu O sofrimento vem em dobro Porque agora eu tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Pra de amor Domingo de sol Caralho igual 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 Você é foda Esse era o Dicró Ele era demais Puta que pariu Cara aí você começou ali Arrebentar na rádio Imitar a rádio inteira Ele fazia a rádio inteira Isso é a rádio inteira a bola Sabe Imagina você chegar numa rádio De fazer todos Todo mundo É o Zé Carlos Araújo Edson Mauro Edson Mauro Comunicando É Globo Rio A Globo Brasília E olha o Mengão outra vez Minha gente Desce o zico Tocou pro Nunes Olha o Nunes É agora Tocou Pro Adílio Olha o Adílio Vai marcar Apontou Atirou É bingo Gol Do Flamengo Adílio 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 É o pai da criança Eu vi Eu vi Agora tá lá Flamengo Outro cara dessa geração Tinha o Luiz França Como é que eu me recordo bem? Minha gente querida Do Rio e de todo o Brasil Do Rio e de Janeiro Faltando cinco para cinco Olha meu povão Existem coisas Que a gente jamais Gostaria de anunciar Né meu povão Mas faz parte Do nosso dia a dia Faz parte Da nossa promissão Né meu E ele tinha um cacuete Que ele Fala Mas não Quando tava vivo não Mas tem dessa geração aí O cara que ficou marcado Morreu e tá vivo até hoje Edmo Zarif Nossa Sabe quem é o Edmo Zarif? De nome assim Brasil Esse Brasil É dele É dele É do Edmo Zarif Brasil Com Brasil de audiência Está começando Mais um programa Aqui pela Rádio Globo Ele era fera Então Brasil Se eternizou esse Brasil aí Né Que entra na seleção É É esse cara aí Dessa Edmo Zarif Eu conheci Edmo Zarif Agora eu vou reviver Um pouquinho aqui O Agnaldo Timóteo Se ele estivesse vivo Mas que Que pecado Teria acabado Com a Rádio Globo Foi o O maior Insucesso Que fizeram Com a Rádio Globo Que pecado Que barbaridade É A Rádio Globo É um patriarca Roberto Canazio Roberto Ah é Meu amigo Roberto Canazio Fazia a voz Da manchete É Lembra? Canazio é fudido Canazio né Puta comunicador Fudido Eu sou muito fã Do Canazio Aqui Roberto Canazio E o O debate de hoje Nós estamos recebendo aqui O Carioca E o Bola Meu chamou o Carnavalesco Por favor Chama o Carnavalesco É o É ele É ele É ele Ai meu Deus do céu Mauro Mauro não Não Caralho Milton Vai Nos debates de hoje Vou conversar aqui Com um dos maiores Carnavalescos Da história Não é Do Carnaval do Rio de Janeiro Milton Cunha Oi meu amor Tudo bem Oi Canazio Tudo jóia Milton Cunha A Mangueira Desfilou ontem E deu um show Entrou linda a Mangueira Meu amor Foi deslumbrante Deslumbrante Uma cartela de cores incrível O Carnaval foi fantástico Canazio Chiquetérrimo Chiquetérrimo Que louco É sacanagem Zico Porra Zico É Eu acho que Se o Ratinho Ele tá me vendo Agora Ele sabe Que eu sou artilheiro Tem nome Até hoje No mercado E não me chama Porque não quer também Porra Porque se não Não porra Não Eu quero o cara aqui Pronto Acabou O Zico O Zico é tão humilde Quando você para Pra conversar com ele Eu adoro Essa imitação Ele 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 Batendo papo Aí a assessoria dele Galo Tá na hora Mentira Não peraí 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 Teve uma vez Que Eu gosto De tomar uma caipirinha Mas tem que ser caipirinha De vodka Entendeu? Eu gostava de tomar uma caipirinha Mas era tudo Moderadamente Ah porra Aí uma vez Estava eu Júnior Leandro A gente tomando a caipirinha E o nosso O roupeiro É quem preparava A caipirinha Tomaram aquela caipirinha Fraquinha De vodka E tal E aí A gente tá lá bebendo Aí de repente Porra Eu comecei a vomitar Pra caralho Júnior Todo mundo Porra Acabou a vodka Ele não avisou Ele fez caipirinha De cachaça Puta merda E matou Porra